Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Soltech, Linhares quem vos fala e é um prazer imenso tê-los aqui. Galera, esse é o Soltech News de número 3 e antes que a gente comece, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Soltech, a curtir também esse vídeo e ativar o sininho para receber todas as novidades do canal. Então sem mais enrolação, vamos para a primeira manchete de hoje do nosso vídeo. Bom, essa semana, Red Dead Redemption 2 ganhou uma nova atualização e com ela uma série de melhorias de performance que foram incrementadas ao game. A atualização que foi disponibilizada esta semana, dia 27, para PS4 e Xbox One, trouxe melhorias na performance do game, supostamente corrigindo problemas de estabilidade, lags e alguns travamentos. No entanto, não foi dessa vez que a atualização corrigiu os problemas relacionados ao HDR, apontados pela comunidade gamer e que existe tanto no PS4 como no Xbox One. De acordo com testes feitos pela Digital Foundry, o jogo possui uma forma genérica de HDR, comprovando que não traz nenhuma melhoria visual para o jogo. Não podemos esquecer de mencionar também que foi nesta atualização que veio a versão beta do multiplayer do game. E olha só essa, a Bethesda poderá sofrer processos milionários por conta de seu novo jogo, o Fallout 76. Após um lançamento cheio de controvérsias desagradando a maioria dos jogadores e sem satisfações diretas para seu público, a Bethesda parece que irá enfrentar tempos turbulentos por causa do Fallout 76. Isso porque a empresa de advocacia americana declarou que irá investigar os estúdios que, por negar reembolso do game aos consumidores insatisfeitos do PC por causa dos problemas técnicos do game. Em seu blog oficial, a empresa declarou em nota o seguinte, a Magliaccio Iratod LLP está atualmente investigando a Bethesda Game Studios por lançar um jogo com muitas falhas, o Fallout 76, e se recusando a emitir reembolsos para os compradores do PC que acharam que não era possível jogá-lo devido a seus problemas técnicos. A empresa também convida os consumidores insatisfeitos a se comunicarem com o escritório a fim de ingressarem com uma ação coletiva contra o estúdio. E o que você sente quando escuta essa canção aqui, ó? Eu sinto muita saudade da minha infância. Essa semana estreou o live action de O Rei Leão. O longa da Disney já detém a marca de trailer mais assistido em 24 horas da história entre os filmes Disney e o segundo, no geral, ficando atrás apenas de Vingadores Guerra Infinita. O filme será dirigido por John Favreau, mesmo diretor de Mogli e a trilogia Homem de Ferro. No elenco, destacam-se nomes como Seth Rogen e Beyoncé, além de músicas de Elton John. O longa também irá apresentar personagens inéditos e também músicas novas, além da trilha clássica que já conhecemos. A data de estreia está prevista para o dia 19 de julho de 2019 nos Estados Unidos, contudo, a data para o Brasil ainda não foi confirmada. Até lá, vamos acompanhando as novidades da produção. E olha, Cavaleiros do Zodíaco ganhou um novo pôster para a série que vai estrear na Netflix. Peraí, você não tá sabendo que vai estrear essa série na Netflix? Um novo pôster foi revelado nesta terça-feira, dia 27, durante o evento Anime Line-Up Presentation, que aconteceu em Tóquio. A série se chamará Key Nights of the Zodíaco e terá 12 episódios com meia hora cada. O roteiro é assinado por Eugene Son e o Trácio, em 3D, terá parceria com o estúdio original da saga, a Toei Animation. E olha, as novas aventuras de Seiya e seus amigos deverá chegar aos catálogos da Netflix já em 2019, muito embora a data específica ainda não foi definida. E olha só, galera, só de saber que teremos Cavaleiros do Zodíaco retornando aí para a Netflix, né? Lembrando que a Netflix já trouxe em outras ocasiões filmes sobre os Cavaleiros do Zodíaco, filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. Então só de pensar que nós teremos um remake da saga aí feito com muito compromisso, em parceria com os estúdios da Toei Animation, isso me deixa já bastante ansioso. E eu quero acrescentar também que a Netflix anunciou que trará para o seu catálogo todos os 26 episódios originais de Evangelho. Então fãs de Evangelho vão se preparando aí para matar a saudade. Fora os 26 episódios, a Netflix também irá incluir no catálogo dois filmes sobre o anime, tá? E olha, já que estamos falando sobre Netflix, o serviço de streaming mais popular do mundo declarou que irá fazer adaptações de clássicos infantis como Matilda e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Isso foi confirmado após a Netflix fechar contrato com a Royalty Dawn Story Company, empresa responsável pelos direitos autorais das obras do escritor Royalty Dawn, para produzir séries e especiais baseados em suas obras. Felicity Dawn, viúva do escritor, celebrou a parceria com o comunicado oficial, abre aspas. Nossa missão é levar para o maior número de crianças possível a experiência da magia singular e das mensagens positivas das histórias de Royalty Dawn. Essa parceria com a Netflix marca um movimento significativo que possibilitará isso e é um novo capítulo animador para a Royalty Dawn Story Company. Sei que Royalty ficaria emocionado, declarou a viúva. E olha, os primeiros projetos deverão ser produzidos já em 2019, porém sem nenhuma data oficial até o momento. E olha essa, teremos um novo filme de Resident Evil. E eu sei, eu sei o que é que você deve estar pensando, mas calma, parece que essa notícia é muito boa para você e para mim também. Resident Evil, que vinha amargando duras críticas no cinema, parece estar perto de ter sua redenção. Isso porque a franquia passará por um reboot, contando dessa vez com a produção de James Wan, criador das franquias Jogos Mortais e A Invocação do Mal nos cinemas. Além disso, o roteirista Greg Russo avisou que a franquia será remodelada para parecer muito mais com os jogos originais do que com a porcaria dos filmes de Mila Jojovic e do diretor Paul Anderson. Essa última parte fui eu mesmo que acrescentei, tá gente? Greg ainda disse, E olha gente, infelizmente mais uma notícia ruim, perdemos mais um ícone da cultura pop aí, principalmente dos desenhos, nós perdemos no comecinho do mês o mestre Stan Lee e dessa vez foi Stephen Hillenburg, o criador de Bob Esponja. Stephen tinha 57 anos e era animador. Ele sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que ataca o sistema nervoso e enfraquece os músculos até sua completa paralisação. A morte do criador de Bob Esponja foi lamentada por personalidades e canais de TV do mundo inteiro. Bom, nós lamentamos porque muitos de nós cresceu assistindo as aventuras de Bob Esponja na TV e infelizmente perdemos mais esse ícone aí do universo infantil, do universo de personagens animados, né? Uma pena, fica aqui a nossa solidariedade para com a família e todos os fãs também de Bob Esponja. Bom, mas aproveitando também o gancho para dizer que Bob Esponja 3 irá estrear nos cinemas no dia 17 de julho de 2020, tá? Então vai demorar um pouquinho, ainda falta um pouco ainda, mas já anota aí na tua agenda no dia 17 de julho de 2020, Bob Esponja 3 nos cinemas, ok? E olha, a Konami registrou na Europa a patente Metal Gear Solid. A informação foi descoberta e divulgada por jogadores que logo começaram com especulações de que poderia estar para ser anunciado um novo Metal Gear Solid no Game Awards desse ano, pela proximidade das datas e também pelo evento divulgar que serão anunciados 10 novos títulos durante o espetáculo. Ou pode ser também o registro da patente de participação do Solid Snake no jogo Super Smash Bros. Ultimate previsto para ser lançado no dia 7 de dezembro no Nintendo Switch. No entanto, a Konami não se pronunciou oficialmente, lembrando que o último Metal Gear foi o Survival com temática zumbi, o que é uma porcaria, diga-se de passagem. E olha só, uma manchete chamou a atenção do mundo todo essa semana, isso porque os pais de um garoto de 17 anos clamaram por ajuda para internar o filho porque estava totalmente dependente de Fortnite. Os pais relatam que Carson passa cerca de 12 horas por dia jogando o game e que isso traz consequências diretas ao seu rendimento escolar, pois ele passou a dormir durante as aulas e, por conta disso, a tirar notas muito baixas. Os pais falam que até conseguiram algum progresso fazendo com que o filho ficasse menos tempo jogando, mas ele acabou tendo recaída e retomou os velhos hábitos. Em uma entrevista, a mãe do garoto chegou a declarar Nunca vi um jogo com tanto controle sobre a mente das crianças. Estima-se que no mundo todo, mais de 200 milhões de pessoas jogam Fortnite, um negócio bilionário para sua criadora, a Epic Games. No entanto, há casos conhecidos de pais que tiveram que internar seus filhos para que eles conseguissem largar a dependência. Já a especialista britânica em comportamento, Lohane Mary, declarou que esse jogo é como heroína, quando a pessoa vicia é difícil de se libertar. E olha, Fortnite possui relatos inclusive de separações, isso mesmo, o jogo está provocando inclusive divórcios. Há muitos temas polêmicos sobre esse assunto, não dá para a gente abordar tudo nesse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. E comenta aí, inclusive, o que você acha dessa situação toda aí de dependência, onde é o limite da diversão e da doença quando a gente joga videogame, tá? Eu quero saber a sua opinião, por favor, comenta aí. E você lembra do Dreamcast? Hum, eu lembro, cara, eu joguei muito isso. Você sabia que ele está completando 20 anos essa semana? Pois é, o Dreamcast foi o último jogo lançado pela SEGA exatamente no dia 27 de novembro de 98 no Japão. E aqui no Brasil, o console recebeu inclusive evento de lançamento em São Paulo. Dreamcast tinha como principal meta bater seus maiores concorrentes, que naquela época eram o primeiro PlayStation e Nintendo 64. Era o console mais avançado de sua época e o mais completo também da geração. Infelizmente, em 2001, a SEGA veio a público anunciar que estaria migrando exclusivamente para a produção de jogos em multiplataforma e, por isso, o Dreamcast seria descontinuado. E assim, foi decretado o melancólico e prematuro fim de um dos melhores consoles da época que eu já vi. Bom, galera, como eu falei, eu não sou nenhuma criança, então eu tive, sim, a oportunidade de jogar nesse console maravilhoso que era o Dreamcast. Um console que estava, sim, à frente do seu tempo naquela época. Era, sem dúvida, um dos melhores consoles de se jogar. Então, se você já tem os KMs aí rodados, você provavelmente também jogou. Então, comenta aí, deixa nos comentários qual era o jogo que você preferia jogar nesse console da SEGA. Eu joguei bastante o Resident Evil Code Veronica. Pra quem não sabe, o Code Veronica possui algumas remasterizações, algumas adaptações pra outra plataforma, mas ele foi lançado originalmente para o Dreamcast, tá? Então, comenta aí, eu quero saber a sua opinião se você jogou e o que você jogou nesse console de 20 anos atrás. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Soltech News 3, tá? Lembrando, mais uma vez, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve já. Deixa também um like nesse vídeo, caso você não tenha feito isso ainda no começo, deixa agora, não esquece, tá? Compartilha esse vídeo com os amigos, isso ajuda muito na divulgação aqui do canal, beleza? Não esquece também de ativar o sininho pra receber todas as novas notificações e a gente se encontra logo mais em mais um vídeo ou gameplay ou um Soltech News. Eu te espero lá. Um forte abraço e até mais. Tchau! 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 Tchau!